E aí pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Marcílio e hoje vim trazer mais uma excelente oportunidade de negócio para vocês pessoal uma propriedade aqui de 35 hectares localizado em Barreiras fica a 40 quilômetros de Barreiras ela hoje tem 40 quilômetros de estrada de chão mas ela vai asfaltar de 35 só vai ficar 5 quilômetros de estrada de chão é uma propriedade que já tá toda montada toda estruturada toda formada de paz com casa curral uma beira de rio maravilhosa então fica comigo no vídeo aí eu vou estar trazendo todos os detalhes se você quer saber o preço dessa propriedade até no final do vídeo fica até o final do vídeo que lá no final do final do vídeo vou estar trazendo valor para vocês se você não acompanha a gente no Instagram pode estar passando no Instagram aqui embaixo do vídeo acompanha a gente lá todo dia eu tô postando novidade para vocês no Instagram se você não é inscrito no canal se inscreva já vai deixando aquele joinha qualquer dúvida deixe no comentário aí abaixo eu vou estar tentando responder todo mundo Oi pessoal aqui é a propriedade ele está fazendo uma estrutura aqui para colocar aquela caixa d'água lá que é para jogar água para todos os piquetes já tem a tubulação até aqui puxa lá do rio vai dar mais ou menos uns 700 metros da beira do rio até aqui na beira da estrada né ela a propriedade tem uma parte aqui embaixo que vai dar mais ou menos uns 10 hectares nessa parte de baixo aqui ali tem a casa sede tem um curral são quatro piquetes daqui até a beira do rio e ali depois da estrada do outro lado da estrada tem um restante de paz né toda formada pessoal tá bem formadinha ele tirou o gado ele agora tirou para deixar sementar ali o pasto né tem outros piquetes aqui se não me engano é três piquetes nessa parte de cima tá bem cercadinha e bem formado de pasto viu aqui é a propriedade né ela tem muita ave frutifra ao redor ela tem uma casa velha aqui ó essa casa velha ele fez depósito né a casa antiga casa de taipa né ela tem uma caixa d'água aqui também que é para abastecer a casa né tem uma cozinha aqui no fundo fogão além vou arrodear e mostrar para vocês a casa boa viu pessoal fez com estrutura muito boa tem uma lavanderia aqui é uma pia ali né tem ela é toda varandada aqui ó ao redor da casa bem fresca ela é dois quartos sala cozinha e banheiro vou mostrar aqui aqui ó aqui a casa a estrutura dela é muito boa é dois quartos até no fundo é dois ou três quartos três quartos né são três quartos né isso aqui inclusive é bem grande tem aqui o banheiro todo na cerâmica tem uma área aqui no fundo ali a cozinha ali né aqui a cozinha aqui atrás tem um quarto aqui também aqui que é a cozinha ali a dispensa né no fundo ele tem essa área coberta essa área coberta aqui e várias árvores frutifas ali é embu né é embu dos grandes né três pés de embu limão laranja e laranja manga tem uma plantaçãozinha aqui de mandioca no fundo e é que ao redor também aqui ó lado da casa é a varandada desse lado de cá também e ao redor da casa tá tudo cercado então os animais ali passa ali na frente né ele passa aqui o tom para o pasto ele não tem acesso à casa e tem vários pés de árvores frutíferos aqui eu vou mostrar mais aqui para o fundo aqui pessoal ela toda cercada a propriedade ela vai ter aí 30 hectares de pasto na verdade ela vai dar um 32 ou 33 mais ou menos essa metragem aí de pasto que ele tem uma parte lá era 30 no documento e uma parte que o rapaz o vizinho cedeu para ele então vai dar mais ou menos 35 hectares aí e a propriedade do área total e além daquela caixa d'água tem mais duas caixas d'água aqui do lado da casa reservatório a área de depósito aqui dá para fazer até um galinheiro ali uma área fechada ele usa como depósito hoje e tem um curral aqui também precisa dar uma reformada no curral mas ele tem uma estrutura boa tem um cercadinho aqui para separar o embarcador está caído ali precisa dar uma arrumada tem a parte aqui separada tem uma partezinha coberta ali também provavelmente ele usa para colocar ali os bezerros né para apartar os bezerros e o pasto aqui pessoal bem formado viu essa parte aqui tem um grama estrela aqui perto da casa e ele na frente vai ser provavelmente vai ser um braquiária e aqui é os pastos aqui ao redor da casa os piquetes aqui é um piquete ali é outro que dá fica do lado da dentro da casa tem um tanquezinho pequeno aqui mas é bem rasinho ele puxou a energia lá para beira do rio que lá na beira do rio ele tem um motor que joga água lá para frente lá onde tem vai colocar a caixa d'água então de lá ele vai colocar a caixa d'água e vai colocar água para os coxos né para todos os piquetes então já tem uma estrutura boa né essa parte aqui ele tirou o gado agora você pode ver bem formado aqui 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 a terra da propriedade é uma terra agilosa ela pega um pouquinho de areia mas bem pouco mesmo porque tá perto do rio aqui mas toda a propriedade é uma terra agilosa é muito boa você pode ver que os pastos tá bem formado o sol vocês vão sentir falta aí nos vídeos agora para frente que vai não vai ter imagens aéreas imagens do drone porque o drone acabou caindo e quebrou então eu tô providenciando um outro por enquanto os vídeos aí vão ser só o mesmo feito aqui é a imagem normal sem ser imagens aéreas é e questão de chuva pessoal você sempre gosta que eu falo questão de chuva aqui chove médio 1300 1400 milímetros nessa região eu que a gente tá aqui em barreiras na Bahia aqui tá peixinho de barreiras pessoal tá só 40 quilômetros vai vir asfalto até 35 quilômetros vai ficar só um trechinho pequeno aqui de cinco quilômetros aí para estrada de chão então logística aqui vai ficar excelente a gente tá chegando próximo do rio aqui tem uma vereda essa parte aqui é o ano todo verde né na hora que fica mais úmida não é brejo não viu pessoal é vereda mesmo não fica embrejado não aqui tem um gado separado aqui no piquete aqui próximo do rio ele cria aqui nessa propriedade 30 cabeças aí então isso só com o passo que tem que ir sem precisar alugar só com esse passo que ele tem hoje se for trabalhar aqui com a um capim de corte uma ração com certeza você vai conseguir criar muitas mais muito mais cabeça né e vamos chegar ali vamos até mais próximo do rio e vamos até na beira do rio perdão e mostrar para vocês lá a riqueza de água que essa propriedade chegamos aqui na beira do rio olha pessoal também dessa área aqui de sombra né que muito pé de manga aqui na beira do rio e o rio tá aqui ó é o rio branco rio grande aí fundo aí se você quiser fazer trabalhar com plantações irrigadas é excelente viu fez que não tem muita dificuldade aí de conseguir hortógrafo e aí pessoal a área aqui só precisa limpar esse pedaço aqui ó mas a área boa nessa beira do rio e aí o dos rio e o rio olha e ouvindo o rio largo e tem essa área aqui pessoal vai fazer uma fazer uma área de lazer que é excelentes viu E aí 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 e aqui na beira do rio a A propriedade vai ter 440 metros, viu? Então é bem largo, bem extenso. Então é isso aí, pessoal. Se você não é acompanhante no Instagram, vai estar passando no Instagram aqui embaixo do vídeo. Acompanha a gente lá, todo dia eu estou passando propriedade para vocês no Instagram. E o valor dessa propriedade aqui, pessoal, é 550 mil. Então se você tiver interesse, tem nosso contato aí embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato comigo que eu vou estar te passando mais informações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já vai deixando joinha. Qualquer dúvida, deixe no comentário aí abaixo que eu vou estar tentando responder todo mundo. Tchau.